Música Conforme dados do DETRAN, cerca de 43 mil brasileiros perdem a vida anualmente nas estradas. Na tentativa de diminuir acidentes e mortes, acontece até o dia 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito, em Caxias do Sul. A ideia é conscientizar os motoristas para o cuidado com excesso de velocidade. Nós vamos ter encontros no SESC Senatic de Caxias, um trabalho do condutor cidadão que nós nominamos no CFC de Caxias do Sul. Vamos ter também, no dia C, meu carro, que está sendo feito um trabalho na rede social. Então, no dia 22, as pessoas evitarem o transporte individual. Trabalho realizado também pela CDL Jovem, que promove há nove anos ações com o público infanto-juvenil. Esse ano foram 12 colégios, vão ser 12 colégios, onde a gente mostra o pessoal para os jovens. Na verdade, são eles que vão ser os futuros motoristas. E é nesse ponto que a gente está batalhando bastante. Ou seja, a gente vai lá, mostra e faz com que eles transmitam isso para a sua família, para os seus amigos. Então, não adianta a gente educar só os motoristas, se os futuros motoristas não forem educados. Segundo dados da Secretaria do Trânsito de Caxias do Sul, em 2011 foram registrados, somente no perímetro urbano, 5.918 acidentes com 68 mortes. Para quem sobrevive, ficou o aprendizado e o exemplo de superação. Tem coisas que a gente tem que passar para poder se tornar, às vezes, um ser humano mais consciente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me acidentei, foi por culpa minha, podia ter machucado pessoas. Graças a Deus, não machuquei nenhum terceiro. Eu acabei machucando a minha própria pessoa. E hoje eu sou voluntário na Escola de Trânsito e a gente tenta alertar as pessoas, para que elas não venham a se acidentar, não venham a causar um acidente para outras pessoas, um atropelamento, por exemplo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma